Denúncias de telespectadores levaram a nossa equipe até o cemitério de Sarandi, alvo de vândalos nesse fim de semana. Não só um desrespeito com a memória daqueles que já se foram, mas um total descaso por parte daqueles que vandalizaram. E um detalhe vai chamar a atenção. Você vai perceber que os túmulos que foram destruídos são muito parecidos. Muito similares, eu diria até iguais. Será que não tem algo por trás dessa ação? Ricardo Freitas conta pra gente. Domingo, movimentado no cemitério de Sarandi. Famílias aproveitaram o dia de folga para rever túmulos de entes queridos. Mas o sentimento fraterno deu lugar à revolta. Eu comprei a terra, paguei tudo isso aqui, tudo certinho. E agora, como é que fica? A minha falecida mãe, depois de morta, não tem sossego nem aqui mais? Eu preciso saber isso aqui agora, como vai ficar? Dezenas de túmulos do cemitério foram depredados durante a madrugada, de sábado para domingo. Flores foram arrancadas e jogadas no chão. As partes de mármore que são usadas para colocar fotos e nomes foram as mais afetadas. Os vândalos não preservaram nem esculturas de pombinhas e anjos. Vidros também foram estilhaçados. Esse é um dos túmulos que também impressiona a gente e a gente percebe a maldade da pessoa que cometeu o crime. Olha só, aqui na lateral do mármore, a gente percebe que quem quebrou utilizou uma marreta, um martelo e foi quebrando detalhadamente a lateral, todo o túmulo nessa lateral. Nessa parte da frente também foi quebrando tudo. E na outra lateral também, arrancou o que tinha aqui em cima e a foto da pessoa falecida. A Andréia veio de São Paulo para ver o túmulo da mãe. É a primeira visita dela ao local depois do sepultamento. Mas infelizmente, ela, o filho e a irmã encontraram o túmulo assim, quebrado. Mexeu muito comigo, há dois anos eu perdi minha mãe, cheguei aqui, encontrei o túmulo da minha mãe tudo defastado, quebrado. Meu filho está aqui, semi-especial, de 12 anos, está aqui, amava a avó e nós chegamos aqui, está tudo defastado. As famílias revoltadas disseram que querem providências da prefeitura e que vão na delegacia para dar queixa. Eu quero pedir para as autoridades, prefeito, munícipe, eu quero pedir, por favor, alguma autoridade, por favor, faça alguma coisa, porque esse cemitério de Sarandí está uma vergonha, está aqui lixos, não tem cerca, não tem proteção nenhuma, está devastador. Deixa eu fazer o seguinte, eu nem vou me estender muito aqui, porque eu conversei com o meu parceiro, o Juninho Volpato, que sempre atende, aliás, a prefeitura de Sarandí atende sempre a nossa equipe, sempre que precisamos, a equipe da RIC TV, da prefeitura de Sarandí, a equipe de Maringá e dos demais municípios, com exceção de Paissandu, a gente sempre é bem atendido, mas você deve ter percebido que os túmulos que foram vandalizados, todos eles são de mármore, você conseguiu perceber? Todos os túmulos de mármore, até naquele momento em que o Ricardo Freitas passa, que a gente chama no jornalismo a passagem, onde o repórter aparece, ele mostra ali aquele túmulo de mármore quebrado com uma ferramenta, mas o túmulo do lado, que é piso, não foi mexido, ali do lado você vê as plantinhas, tudo em dia, mas onde tem mármore, foi danificado. Nós iríamos ouvir o que disse o secretário de urbanismo, Wagner Volpato Júnior, ou como muitos conhecem, o Júnior Volpato. Walter, né? Falei Wagner, tô com Wagner na cabeça. O Júnior Volpato. A nossa equipe foi em busca de saber o que a prefeitura vai fazer e principalmente, a polícia vai investigar. Letícia Freitas. Os túmulos foram vandalizados, nenhum item foi furtado. Segundo o secretário de urbanismo, essa foi a primeira vez que teve um ato de vandalismo no cemitério de Sarandi. No passado já houve roubo de bronze, né? O pessoal rouba, já roubou bronze, deve ser pra droga, alguma coisa assim. Mas esses atos de vandalismo a gente fica até assustado, porque indignado também, porque o pessoal veio aqui só pra vandalizar alguns túmulos, foram 26 túmulos que foram vandalizados. Segundo o secretário, a família que teve o túmulo vandalizado deve fazer o boletim de ocorrência e os danos materiais vão ser reparados pelo município. Vou determinar pro pessoal que venha fazer lá dentro do loteamento, é uma propriedade particular, a gente não pode tá fazendo, né? Que ainda tá em obras esse loteamento. Mas essa beirada aqui do cemitério, eu vou pedir pro pessoal daqui mesmo já tá fazendo esse trabalho. Parte da população acredita que os vândalos entraram no cemitério pelos fundos, onde não tem muro. Aqui é uma área mais nova do cemitério, foi uma ampliação que foi feita, né? No período do Covid aumentou bastante o fluxo aqui e a gente aumentou essa parte do cemitério. A gente contratou a empresa pra fazer o muro, eles fizeram o lado de lá e nesse ponto aqui eles pararam. Então a gente entrou com um processo administrativo contra essa empresa, lembrando que o município só pode contratar através de licitação. Então respeitando esse contrato, a gente tá executando, tomando as providências que a empresa que não cumpriu o contrato de finalizar esse muro. Então, nos próximos dias aí, a gente acredita que o jurídico vai tá apresentando pra gente a solução desse caso aí, se a empresa volta a fazer ou se a gente licita uma nova empresa pra tá fazendo esse muro. Olha, agradecer ao secretário de urbanismo do município, Walter Volpato Jr., que atendeu com a nossa equipe e sempre nos atendem. Em esclarecer pra comunidade a questão do muro e do mato que tá tomando conta, tem telespectadores mandando mensagens pra gente, dizendo que o entorno do cemitério... Ô Juninho, o entorno do cemitério precisa que as máquinas passem ali pra dar uma baixada no mato, enquanto o muro não é construído, que já vai ajudar. E eu sei que você tá nos assistindo e vai prontamente atender o pedido da comunidade. Vou trazer uma outra informação para os munícipes de Sarandi. A prefeitura já vai começar as obras para a construção do prédio próprio da prefeitura de Sarandi, o que vai economizar para os cofres públicos muito dinheiro. Terceiro, eu tive acesso aos valores que vão ser gastos e quanto a prefeitura vai economizar. Então, parabéns pela iniciativa da prefeitura ter um prédio próprio e não pagar aluguel para os outros. E outro detalhe, eu falei mármore, não é mármore, é granito. Os telespectadores já me alertando aqui, obrigado a todos os telespectadores. Terceiro, isso me cheira a... Será que eu falo, o nosso diretor, o que que tá me cheirando isso? Você viu que foram só os granitos quebrados, né? O investigador amigo meu tá mandando mensagem, nada, isso tá me cheirando a... Mas vamos aguardar as investigações da polícia, a gente fala mais sobre esse caso. Mas vamos aguardar as investigações.